O número que eu vou precisar de ouvir é que tenha trazido um serrote. Eu não sei o que faz com um serrote. Ah, tem uma voz aqui. Por favor. Francisca, senhoras e senhores. Então, o nome dessa próxima canção é... Maria... Quando os nazis mataram seu irmão, Maria Loutia Buscaia Bought a Tank and Killed the Nazis. Explicando muito rapidamente a história de uma enfermeira russa que quando o marido dela foi morto pelos nazis em 1941, quando os nazis invadiram a Rússia, ela ficou muito puta, comprou um tanque de guerra e saiu matando nazistas. Essa história é revítica. A gente gostou muito da história e... Eis a canção que saiu dela. A Francisca vai fazer um solo de serrote também, a gente vai ouvir. Ó lá lá. Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Amém.